Olha aí, chegou na Aquarela Tintas Alabastini, a família completa para a preparação da sua parede de alvenaria, madeira. Tem como produtos inovadores a lixa líquida, onde fosqueia a superfície sem sujeira. Dentre outros produtos para madeira e alvenaria, como removedor pastoso também. Venha, confira a Aquarela Tintas, melhor preço.